Dioniso, a atual declaração, a FON participa e a reunião do Conselho-Ministro relaciona a informação na Bema Caspalha e a Média Social. Liliu Facebook, membro do governo do partido, Senar Tebalo, a cara que está a uma carta de resignação, Laloge. Dioniso clarifica a colegação, a aliança mudança para o progresso que a ANP continua a existir na FATIN. Também é membro do governo, Sira. Alá o serviço, Hanessan Baibain. Foram Média Social. Ia partir do mundo decidido, claro que... mas não podemos, agora, isso me porra. Não, igreja o meu poder. Eu não sei se eu não sei que não é mesmo. Também vamos fazer o banco da ANP-A, mas é favor, me convida a fazer o senhor secretário-geral para isso. Mãe terceiro vice-presidente do Partido PNP, Maria Angelina López-Ateiton, partido do CNRD, foi voto de abstenção no contra para a proposta do orçamento. O geral Estado tem no Rio de Janeiro com uma confiança para o primeiro-ministro. Também a ANP lá existe. O primeiro-ministro é liderado o governo. A minha declaração política no Benihalo vai ser o governo do Rio de Janeiro. O primeiro-ministro foi a mensagem da ANP. O governo não foi a posição do governo, mas o orçamento não foi. O primeiro-ministro declarou a ANP desde que o deputado do CNRD tirou a todos os votos de abstenção e o orçamento não foi, a ANP recebe a ANP. Então, o primeiro-ministro disse que o orçamento não foi a terceira vez. No Neymar, jornalista atuou a confirmação com a declaração se o primeiro-ministro está o que é a reforma tangrua quando a ANP lá existe, e a ANP tem a ser uma questão que sobou e a debate hoje. E a fase de generalidade, valoram da tolo, mas bem a parte é lá que foi o comentário. No rosto, o jornalista atuou a confirmação. O secretário-geral do partido, o CNRD. Celestina Teles, Elo Gaiu, GMN. Tchau. 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 Obrigado.